É meu amigo. Há vários anos. Tem é tempo, mano. Tem tempo pra caralho. Que porra é essa? Eu, hein? Sou flamenguista, caralho. Nem tricolô. Ah, transmissão. Vou ter que botar de novo essa porra. Ah, vai tomar um... É, por isso que ele quer o desativador, doido. Ele vai plantar. Oi, oi, oi. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vou meter o pé daí. O pulso estava onde? O desativador está recuperado. Cadê o pulso, gente? Não, mas então, o cara morreu com o pulso e é onde? Beleza. Ui! Tem gente comigo. Tem gente comigo aqui à esquerda. Oh, meu drone agarrou. Que fase, mano. Olha o drone agarrado ali que não sai. Ih, tem gente aqui, viado. E aí, gente. E aí, gente. O drone está mais sob sua guarda. Um avião, um avião, um avião, um avião, um avião, um avião. Um avião, um avião, um avião. Ah, mano. 10 segundos restantes. O desativador foi protegido. Nossos aliados foram eliminados. Pô, esse Junior fez o que na partida? Está fazendo o que para ajudar esse louco? Está aqui, pariu, mano. Pega a pulse. Pega a porra. Você é louco, mano. Está maluco, mano. Ah, mano. Tem que achar mais um. E não dá para ficar jogando com aleatório, não, mano. Quem vai subir? Para reforçar lá em cima. Buraco de minhoca, alguém vai? Já reforcei, já. Não, falta reforço aqui atrás. Ele reforçou o açapão. Troca de carregador. Corre entrada na porta. Vou sair daqui que se vier ao fuso, já sabe, né? Já tem aqui, já. Está lá, está lá nozinho. Tem gente buraco de minhoca? Tem alguém marcando lá atrás? Tem o outro louco lá. Aonde, Elécio? Espirarada. Granada neles! Boa, Dart. Tem quatro apostas. Rebundo, carregadores. Recarrega. Boa, Dart. Se arrasta um agente inimigo vivo. Bebado. É porque o ataque vai todo desordenado. Na defesa, a gente está marcando, está avisando. No ataque, a gente sai entrando e foda-se. Mas o cara não está no grupo aí, viado. Quem é o dono do grupo? Já fica sabendo aí. Você que é o dono. Tem câmera na garagem. Tem câmera na garagem. que eu ouvi a Valco jogando. Tem câmera na garagem, que eu ouvi a Valco jogando. Tá aberto ali, hein? Tá aberto ali, hein? Tá aberto ali, hein? Cuidado. Ó, o Teth já tomou da Valco. e a Valco já está aqui em cima de novo. ai errei, destrui meu drone fala tu o que você está reforçado essa porra a gente vindo comigo é mas não dá pra fazer nada a gente vindo 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 a vindo a gente vindo a gente vindo a 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 vindo a vindo a vindo a vindo a vindo Tá na esquerda e outro na direita Ué, eu morri pra mira Então, isso que eu tô falando Como é que só tinha um se eu morri pra mira Hum, não vi que eu tava vendo minha Kill Khan Pra ver de onde eu tinha morrido Gegeise, pise, morenise Então, vai tentar aquela play ali de novo? Olha, acho que não, né? Beleza Vai nessa Mantenha a área e as bombas protegidas Babaca pra caralho Ah, mano Destruiu meus drones, guiado Os inimigos localizaram a bomba Precisa a combater Só uma brincadeira Mantenha a transição E o fogo do acelerado Arame farpado, ok Dá uma fiada que serve até pra barbear Tão sinas posicionadas A porta tá bloqueada Medronark Medronark Onde foi a Senguei? Esse viado do Dart fica mudo o jogo todo, aí quando acaba ele fala. Chato pra caralho. Tem gente aí pra trás dele, chato. Onde você tá? Montanha, mano. É montanha. Tem uns tiros nele. Montanha, tá lá no canto. Tá lá no canto, montanha. Pra lá tá, montanha. Pra lá tá na curva, velho. Quem tá em primeiro? Você é lixo. Você é lixo. Quem carregou aí? Quem carregou? Quem carregou? É, acho que... Ah, espera um pouquinho, mano. Vai aproveitar... Aproveitar a boa fase. Ô, Dart, eu tenho tu no Facebook, não tenho? Como assim? Qual é o teu nome? É Tiago de que? É Tiago, né? Ou é Felipe? Dart. De Felipe, ou de Dart? Caralho. Cadê ele? Saiu? Tá ouvindo, não? Cadê seu nome pra eu te adicionar aqui? Caralho, esse viado tá de joação com a minha cara. Tô falando do Dart aí, sequelado, caracudo. Tô pedindo seu nome pra adicionar tu aqui, viado. Lucas, não tenho tu, não. Não tenho tu, não. Lucas Freire. É, eu acho que eu tô em cima, mano. Eu lembro. Não tenho tu, 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 não Agora está ao vivo de novo. Oh, viado, você não tem vindo para cá mais não, oh, Dart? Como assim não queda? Ah, então puxa, mano. Puxa, o cara não vai. Aí entrou, ganhei. Esse aí é o telespectador que estava lá te assistindo. Aí você manda uns para mim também, que você não jogou nada, quem carregou o time fui eu e Dart, entendeu? Você não é merecedor desse 65 mil aí não. Dart é, mano. Dart é chato. Ah, é porque você é ruim. Ué, quer jogar a culpa nos outros? Porra, seu lixo. Porra, não conheço nada aí, mano. Sei nem andar direito nesse mapa aí. Meu Deus, senti firmeza, hein? Senti firmeza, hein? Acho que o cara é jogador, hein? Brabo, hein? Ele mandou essa aí, senti confiança. Acho que o cara é... Me fala um dronki. Quase foi o macarrão com salsicha, mano. Porra, macarrão com salsicha. E macarrão com sardinha, viado. Porra, nojo. Bom pra caralho, camarão. Ô, macarrão com sardinha, camarão. Já comeu, elástico? Macarrão com salsicha. Pro de barna, não. Puta que barulho. Eu já reforcei tudo que eu pude. Agora, pra combater. Grata. Pressiona o cara também não, caralho. Defender é porque eu sou ruim. Eu tenho que defender. Onde? 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 Fala. 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 Não consigo ver nada, a fumaceira da puta. Ah, é a mesma coisa que fala vai lá para a bala. Ui, morri. Beleza. Não consigo ver nada, não consigo ver nada. 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 Se alguém quiser pode destruir a câmera do mapa também, mano. É, só... Não consigo ver nada. Calma cá, eles estão nervosos. Está desordenado não. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. O skills dele temлять que ver nada. Tem um lion aqui. Lion não... Carai. Estou viajando. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, o Berber, tem aqui. Aonde? Que eu‣ tô vendo e tem nada? Tem um maestre na bomba, velho. Uma Perché tem uma bomba aqui ó. Uma SH que está ali na bomba. ai caio nerd aqui atrás ai tomei da onde? acho que tomei la de trás tomei la de trás mano la de trás ai pega porra leste maluco tirando foto ai caralho ai vai dar no amigo porra que susto plantando cobre ai da uns tirinho para abafar o barulho arjab tem arjab não? tem mais não ai vindo ali vindo ali ali ai ó porra ta com fone ruim caralho caraca eu não vou reclamar porra cê grita pra caralho em dart porra do dart ele da maior gritão da maior susto ta maluco arjab eu marquei aqui é bom? não conheço não conheço também não salão de festa vamo no compressor ali ó no compressor no compressor então comprimi passando mais uma marcha passando mais uma marcha mais uma marcha to cantando passando mais uma marcha que poeza caralho aqui é bom ai só é apertadinho né? vem 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 mas apertadinho é gostoso cê sabe né? que delicia ai pode trocar a transzai pra vocês? ah a curiosidade que tristão meu deus ó o bagulho ta na live ai no facebook ai doido é caralho respeita ai as manilhas na live ai reforça ai reforça aqui mano caralho que maior pervertido mano reforça ai reforça ai reforça ai ai ó pula 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 nossa eu botei uma câmera na boca do tubarão quem foi que procurou quem foi que procurou ele aqui? a parede foi reforçada a parede foi reforçada ó tem gente aqui hein aaa mano tomei entendi ó lá onde eu morri ta lá exatamente na minha caveirinha boa show boa boa show aaa mano glass glass aqui no outro lado na outra bomba desgraçado boa dart ó tem um no sagão ai principal ó gente led com dart aqui mano ele ta ai ó ele ta ai ó ele ta ai ó ele ta lá atrás tô perdi pô e esse ping do show ai tava mil 1400 e tal imagine crazy você era a bot aaa eu vou de não eu vou de o fuzz de escudo de pistolinha maldita vo de fuzz de escudo de pistolinha maldita vo de fuzz de escudo Mano, eu tenho que almoçar, eu tô em fase de recuperação, mano. Acabar isso aí, hein, que vai. Olha aqui, não faz documento não, faz aqui. Tá aqui, aquele bombe perto do boi aqui. Acho que é aquele primeiro que a gente foi. Tem uma janela pra fuzar, tá louco. Tem uma localização da bomba e desistir. Ô, Dart. Fala. Bota a cara aí, daqui pra trás de mim, tem gente. Olha aí. Quase que não, entra. Entrei. Tem não. Repom munição! Bem-vindo. Calma aí, senhor, vou tirar pra tu. Beleza. Caiu, caiu. Cala, aberto. Eu não vi o cara, não, mano. Que isso, velho. Querem por cima da mira. Na frente da mira Vem Chu, vem vem Chu Oh, morto não dá opinião não Ah, tomei Essa doze do Kide é bolada mano Planta maluco Vai, pula, pula Ó, ó, o corredor Ele ta de doze mano Já mira cara, ele não mira não mano De doze caralho, porra Ah, foda-se Porra, olha ali Não, o cara tava de doze Não tem nem condição Kide Ah, deu pra ele mirar Mão, ta alinhando Vídeo Pô, você morre tudo ai rápido que é reclamando Isso ai que eu falo também Concentra, porra Tá ruxando não Pega essa doze ai também Pega essa doze ai também Proteja as bombas Proteja as bombas Ativando câmera Nossa, aqui é osso ai Nossa, aqui é osso ai Agulhas posicionadas Tá aqui é... Ah, aliás É, tão cinco secundos Ativadas pelos inimigos Opa Opa, bota a câmera Deixa Ué, vai ficar todo mundo agarrado aqui mesmo? Obrigado cuidado eu tô aqui já vergonha fica marcando de casa lá tomei dois, tomei dois tomei dois tomei dois vai lá, vai lá, vai lá lá, tu ia te salvar ai, vocês são tão doidos ah, tomei tá quase fodido o Maverick meu Deus do céu vocês são demais o que o Alexandre foi fazendo na frente da mira caraca velho sentou na frente da mira dele ah tá, pode crer os cara rusharam eu segurei eles um pouco vejo nada na câmera vem câmera aqui, Dart to olhando a garagem aqui atrás botão de choque, tá dronando tá indo em você os inimigos acharam uma bomba protejam-na é, o desativador tá ali na esquerda esconde, esconde que ele dronou o bomba tá aqui no bomba B tá aqui no bomba B tá olhando o desativador o desativador tá no pé da escada ali o desativador ali na esquerda ali ah, e dois aqui, ó dois aqui no boi bota a cara não pegaram o desativador deu a volta Maverick deu a volta Maverick deu a volta Marivick atrás Marivick cara, não é pra você voltar é só pra você saber que tem um atalho de você não é pra você voltar você tem que ser inteligente eu pensei que o cara tava na minha lata arrudeou arrudeou tomar um você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas aí, arrudeou ó, mané cortar aqui demorou só que não veio ninguém com pet nem tweet ó, mané você encontrou uma bomba atenção em 10 segundos 10 segundos o desativador foi recuperado você encontrou uma bomba vá até lá e desative-a tá muito junto rapaz tá entrando na claridade aqui que tá foda cadê agora? não tem nada dá pra destruir aqui o drone o choque ali desse bicho ai tá saindo lá boa 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 a mentira que eu caí nessa caiu, mano caiu tá cara, cara, eu vou ser 4, tá ligado é, mano Não dá, não dá Já deu por hoje É mano, hoje já deu A line até caiu sozinha aqui Hoje já deu mesmo Valeu guys Obrigado aí, show, pela presença Tamo junto, um abraço Valeu Vou comer um bagulho aqui Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto